E essa é pra estourar nos paredões Chegou o riquinho, o ferinho é de Natal Deixa, deixa, deixa eu botar a cabecinha Deixa, deixa, deixa eu botar a cabecinha no seu ombro E dá uma cochilada, e dá uma cochilada E dá uma cochilada, e dá uma cochilada É que agora eu tô com sono, meu bem, tô te pedindo É que agora, tô quase dormindo Passei a noite com sono, passei a noite acordado Fiz hora extra, tô muito cansado Não é mole não, não é fácil não Essa vida de trabalho Então deixa, deixa, deixa eu botar a cabecinha 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 no seu ombro Riquinho ou Ferinha de Natal DG Ricardo e o som da galera O meu DJ dá meu bem Deixa, deixa, deixa eu voltar a cabecinha Deixa, deixa, deixa eu voltar a cabecinha no seu ombro E dá uma cochilada, e dá uma cochilada E dá uma cochilada, e dá uma cochilada É que agora eu tô com sono, meu bem, tô te pedindo É que agora, tô quase dormindo Passei a noite com sono, passei a noite acordado Fiz hora extra, tô muito cansado Não é mole não, não é fácil não Essa vida de trabalho Então deixa, deixa, deixa eu voltar a cabecinha Deixa, deixa, deixa eu voltar a cabecinha no seu ombro Deixa, deixa, deixa eu voltar a cabecinha Deixa, deixa, deixa eu voltar a cabecinha Mas é pro seu ombro, nega DG Ricardo e o som da galera O meu DJ dá meu bem Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só a sede, o noite e dia No meio da putaria o doutorzinho estourou Todo arrumado, só com as top do meu lado Sou bebozinha famada, aonde eu chego tem alô Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como raparigueirinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como raparigueirinho Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só a sede, noite e dia, no meio da putaria o doutorzinho estourou Todo arrumado só com as cop do meu lado, sou playbózinha famada, aonde eu chego tem alô Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como raparigueirinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como raparigueirinho Riquinho, um perinha de Natal Aí o bicho pega quando eu passo da minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os graves Aí o bicho pega quando eu passo da minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os graves Ela sente só os graves Olha o som da minha nave Quando escuta o som tocar Elas começam, elas começam a dançar Quando sentem a pressão Espreveça até o chão Aí o bicho pega quando eu passo da minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os graves Tum, 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 tum Olha o som da minha nave Tum, 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 tum Ela sente só os graves Tca, t.ca, t central Tca, t Sunday E o som da galera O meu dmitete tá meu bem Riquinho, um perinha de Natal Aí o bicho pega quando eu passo da minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os graves Aí o bicho pega quando eu passo da minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os graves Ela sente os sons graves Olha o som da minha nave Quando escuta o som tocar Elas começam a dançar Quando sentem a pressão Que estremece até o chão Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os graves Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os graves Olha o som da minha nave Ela sente só os graves Eu montar a volta ao mundo se preciso for E hei de encontrar meu verdadeiro amor Só quero ser feliz como qualquer mortal E não vou ficar aqui vivendo por viver Preciso gentilmente encontrar você Se for preciso eu dou um giro universal Já estou de malas prontas pra minha viagem Só voltarei aqui um dia quando eu encontrar Alguém que seja além da cama Que não queira ficar por ficar Meu coração só precisa de alguém para amar Ficar por ficar eu não quero Não tem nada a ver O que eu sinto é muito mais Muito além do prazer Eu quero ficar com alguém E também queira cuidar de mim O meu coração só precisa de um amor assim Eu montar a volta ao mundo se preciso for E hei de encontrar meu verdadeiro amor Só quero ser feliz como qualquer mortal E não vou ficar aqui vivendo por viver Preciso gentilmente encontrar você Se for preciso eu dou um giro universal Ficar por ficar eu não quero Não tem nada a ver O que eu sinto é muito mais O que eu sinto é muito mais Muito além do prazer Eu quero ficar com alguém Que também queira cuidar de mim O meu coração só precisa de um amor assim Eu montar a volta ao mundo se preciso for E hei de encontrar meu verdadeiro amor Só quero ser feliz como qualquer mortal E não vou ficar aqui vivendo por viver Preciso gentilmente encontrar você Se for preciso eu dou um giro universal Obrigado Zairto pela sua participação No meu CD O prazer todo meu Menino bom Riquinho de Natal Carinha viu Obrigado também meu filho Por participar do seu CD Esse é o garante E assim de baixo Bora Riquinho TKB Produções TKB Produções Eu tava viciado de manhã Tarde e de noite Cabar raparigueiro No forró Não tinha outro O cabaré do João É o mais top da cidade Só tem quenga bonita Quenga de qualidade Eu tava viciado Eu tava viciado de manhã Eu tava viciado de manhã Tarde e de noite Cabar raparigueiro No forró Não tinha outro A minha mulher Descobri Ela batia em mim Eu apanhava dela Eita que mulher valente Deu nas quenga de chinela Ela batia em mim Eu apanhava dela Eita que mulher valente Deu nas quenga de chinela Foi mãozada na cara Rapariga no chão A mulher me achou Lá no cabaré do João Foi mãozada na cara Rapariga no chão A mulher me achou Lá no cabaré do João Riquinha Ou ferrinha de Natal Tem de Ricardo E o som da galera Comendo e deita Meu bem O cabaré do João É o mais top da cidade Só tem quenga bonita Quenga de qualidade Eu tava viciado De manhã Tarde e de noite Cabarra parigueiro No forró Não tinha outro O cabaré do João É o mais top da cidade Só tem quenga bonita Quenga de qualidade Eu tava viciado De manhã Tarde e de noite Cabarra parigueiro No forró Não tinha outro A minha mulher Descobri Ela batia em mim Eu apanhava dela Eita que mulher valente Deu nas quenga de chinela Ela batia em mim Eu apanhava dela Eita que mulher valente Deu nas quenga de chinela Foi mãozada na cara Rapariga no chão A mulher me achou Lá no cabaré do João Foi mãozada na cara Rapariga no chão A mulher me achou Lá no cabaré do João Riquinho ou velhinha de Natal Ao som do mar e à luz do sol Eu estava a esperar Uma mulher tão bela Que conheci na beira do mar Uma luz sincero Eterno em si Ela me demonstrou Pela fisonomia natural E sua beleza interior E todo meu amor A ti serei atento Você sempre estará ligada Aos meus pensamentos Lá sempre eu vou te amar Que a chama desse amor Nunca vai se apagar Que esse amor venha cumprir Prosperidade e felicidade Para a gente ser feliz Ao som do mar e à luz do sol Eu estava a esperar Uma mulher tão bela Que conheci na beira do mar Um amor sincero eterno em si Ela me demonstrou Pela fisonomia natural E sua beleza interior E sua beleza interior E todo meu amor A ti serei atento Você sempre estará ligada Aos meus pensamentos Pra sempre eu vou te amar Que a chama desse amor Nunca vai se apagar E esse amor venha cumprir Prosperidade e felicidade Para a gente ser feliz Pra sempre eu vou te amar Que a chama desse amor Nunca vai se apagar E esse amor venha cumprir Prosperidade e felicidade Para a gente ser feliz Que a chama do mar e à luz do sol Que a chama do mar e à luz do sol Que a chama do mar e à luz do sol Um abraço pra meu amigo Marcelo da hora Troquei meu carro no bode E disseram que o bicho da sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Troquei meu carro no bode E disseram que o bicho da sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Devolvo não Devolvo não O bode é conselheiro O bode é bom de opinião Devolvo não Dá certo não O bode é conselheiro É sucesso do corrom Bode amigo e deu conselho Bebou no medo Bebe, bebe, bebe E as novinhas vão fazer o que? Desce, desce Tem que respeitar o bode Ele mandou ser Bebe, bebe, bebe E as novinhas vão fazer o que? Desce, desce E tem que respeitar o bode Ele mandou ser Bebe, desce, bebe, desce Bebe, desce, bebe, desce E tem que respeitar o bode Ele mandou ser Bebe, desce, bebe, desce Bebe, desce, bebe, desce E tem que respeitar o bode Ele mandou ser Obedez Riquinho Ou ferrinha de Natal Tem que ser Ricardo E o som da galera O meu DJ Dá meu bem Troquei meu carro no bode E disseram que o bicho da sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Troquei meu carro no bode E disseram que o bicho da sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Devolvo não Devolvo não O bode é conselheiro O bode é bom de opinião Devolvo não Dá certo não O bode é conselheiro É sucesso do fogão Bode, amigo, me deu conselho Bebou, não bebou Bebe, bebe, bebe E as novinhas vão fazer o que? Desce, desce Tem que respeitar o bode Ele mandou ser Bebe, bebe, bebe E as novinhas vão fazer o que? Desce, desce E tem que respeitar o bode Ele mandou ser Bebe, desce, bebe, desce Bebe, desce, bebe, desce Dicape Produções A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido Riquinho Ou Ferinha de Natal DJ Ricardo e o som da galera O meu DJ tá meu bem Vi ele lá no bar Bebendo e chorando Começou a falar O que tava passando Falou que levou caia e que perdeu tudo pra sua mulher E agora tá sem jeito E o nominho dele Vou te dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido Viu ele lá no bar, bebendo e chorando Começou a falar, o que tava passando Viu ele lá no bar, bebendo e chorando Começou a falar, o que tava passando Falou que levou Gaia e que perdeu tudo pra sua mulher E agora tá sem jeito e o nominho dele, vou te dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo pro marido Agora o nome dele é corneio falido A mulher foi embora e levou tudo pro marido Agora o nome dele é corneio falido Picape Produções Música Papai libera aí a grana da amizade Que hoje eu vou sair, eu vou curtir na madrugada Papai libera aí a chave do carrão Que hoje o pegador vai atacar a mulherada Tá todo mundo na casa de praia E as novinhas já ligaram pra mim Lá tá sendo tudo liberado Já começou e não tem hora de chegar ao fim Tem mulher tirando a roupa, peba de topo na mão Em cima do capu no carro, descendo até o chão Se jogando na piscina, tá todo mundo mundo E eu no camarote, só no uísque e redbull Eu já liguei pra mão, mas disse que ia estudar Mas eu vou passar a noite Só pegando as novinhas e fazendo Hoje eu vou passar a noite fazendo Só pegando as novinhas e fazendo Hoje eu vou passar a noite fazendo Papai libera aí a grana da amizade Que hoje eu vou sair, eu vou curtir na madrugada Papai libera aí a chave do carrão Que hoje o pegador vai atacar a mulherada Tá todo mundo na casa de praia E as novinhas já ligaram pra mim Lá tá sendo tudo liberado Já começou e não tem hora de chegar ao fim Tem mulher tirando a roupa, peba de topo na mão Em cima do capu no carro, descendo até o chão Se jogando na piscina, tá todo mundo mundo E eu no camarote, só no uísque e redbull Eu já liguei pra mão, mas disse que ia estudar Mas eu vou passar a noite Fazendo Só pegando as novinhas e fazendo Hoje eu vou passar a noite fazendo Só pegando as novinhas e fazendo Nha, 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 nha Hoje eu vou passar a noite fazendo Nha, 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 nha Decap Produções DJ Ricardo e o som da galera O meu DJ tá, meu bem Mas ele viu sua mulher saindo com o amigo Será que ele é corno convencido? Ele viu sua mulher saindo com o amigo Será que ele é corno convencido? Tocuncho cai pra ele Tocuncho cai pra ele Eu sou o rei dos paredões O rei do chifre é ele Tocuncho cai pra ele Tocuncho cai pra ele Eu sou o rei dos paredões O rei do chifre é ele É Gaia, é Gaia Mas isso não incomoda Quanto mais eleva a ponta Ele se acha foda É Gaia, é Gaia Mas isso não incomoda Quanto mais eleva a ponta Ele se acha foda Mas ele viu sua mulher saindo com o amigo Será que ele é corno convencido? Ele viu sua mulher saindo com o amigo Será que ele é corno convencido? Tocuncho cai pra ele Tocuncho cai pra ele Eu sou o rei dos paredões O rei do chifre é ele Tocuncho cai pra ele Tocuncho cai pra ele Eu sou o rei dos paredões O rei do chifre é ele É Gaia, é Gaia Mas isso não incomoda Quanto mais eleva a ponta Ele se acha foda É Gaia, é Gaia Mas isso não incomoda Quanto mais eleva a ponta Ele se acha foda O rei do chifre é ele O rei do chifre é ele A marca que veste seu estilo Valeu meu amigo Brino Tá comigo no forró Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga a gente vê que mais se ama Então esquece o Aluís e vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga a gente vê que mais se ama Então esquece o Aluís e vem comigo aqui pra cama Por isso que me ama amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama DJ Ricardo e o som da galera O meu DJ tá meu bem Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Então esquece o Aluís e vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga a gente vê que mais se ama Então esquece o Aluís e vem comigo aqui pra cama Por isso que me ama amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama DJ Ricardo e o som da galera O meu DJ tá meu bem Tá sofrendo por amor e bateu uma recaída O remédio é rapariga, o remédio é rapariga Não adianta ligar, são elas que te ligam O remédio é rapariga, o remédio é rapariga Tá sofrendo por amor e bateu uma recaída O remédio é rapariga, o remédio é rapariga Não adianta ligar, são elas que te ligam O remédio é rapariga, o remédio é rapariga Se você tá sofrendo, acorda pra vida Se você tá sofrendo, o remédio é rapariga O quarto de volta é o remédio que te satisfaz O bicho é viciante, não esquece jamais Agora eu aprendi, eu acordei pra vida Se você tá sofrendo O remédio é rapariga, tá sofrendo por amor Bateu uma recaída, o remédio é rapariga O remédio é rapariga, não adianta ligar São elas que te ligam O remédio é rapariga, o remédio é rapariga Tá sofrendo por amor, bateu uma recaída O remédio é rapariga, o remédio é rapariga Não adianta ligar, são elas que te ligam O remédio é rapariga, o remédio é rapariga Tá sofrendo por amor, bateu uma recaída O remédio é rapariga, o remédio é rapariga Não adianta ligar, são elas que te ligam O remédio é rapariga, o remédio é rapariga Se você tá sofrendo, acorda pra vida Se você tá sofrendo, o remédio é rapariga Quarto de motel, remédio que te satisfaz O bicho é viciante, não esquece jamais Agora eu aprendi, eu acordei pra vida Se você tá sofrendo O remédio é rapariga, tá sofrendo por amor Bateu uma recaída, o remédio é rapariga O remédio é rapariga, não adianta ligar São elas que te ligam, o remédio é rapariga O remédio é rapariga, tá sofrendo por amor Bateu uma recaída, o remédio é rapariga O remédio é rapariga, não adianta ligar São elas que te ligam, o remédio é rapariga O remédio é rapariga, não adianta ligar por amor O remédio é rapariga, não adianta ligar por amor O remédio é rapariga, não adianta ligar por amor O remédio é rapariga, não adianta ligar por amor